Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse é o hotel que o NX0 vai ficar, Pedrinho. Esse é o quarto do Di Ferreiro, é aqui que a banda costuma se reunir, Pedrinho. Eu reservei esse quarto no andar de baixo. Assim que a banda sair para a coletiva de imprensa, a gente vai subir as escadas, vai até o quarto deles. Vocês vão atravessar a parede, vão abrir a porta do lado de dentro, a gente vai colocar a melhor música dos insólitos para tocar. E quando eles voltarem do almoço, a gente vai estar no quarto, a música vai estar tocando, eles vão ouvir, vão gostar e vão ajudar a banda a fazer sucesso. O plano só tem uma falha. Que falha? A gente não vai ajudar. Ué, por que não? Porque eu sou contra o NX0. Como assim você é contra? Eu sou contra essa historinha de pedir ajuda para a banda famosa. Isso é muita humilhação. Se o Martinho e o Félix quiserem ajudar, tudo bem. Mas eu saio da banda. O que que deu nele? Acho que ele é contra mesmo, né? Ele tá louco. A gente vai ajudar vocês. Gente. Não vamos causar uma briga na banda agora. Vamos lá, calma ele. Tá, mas como que vocês vão entrar no quarto do NX0? A gente dá um jeito. Tudo bem qual é, eu quero te contar, mas sei que você não vai acreditar. Ela pode enxergar coisas fantásticas. Júli, o mundo espera por você. O mundo espera por você. Lá vem Júli, ela vai te conquistar. Pronto. Pronto. Terminei o CD. E eu terminei de escolher minha roupa. Garota esperta que sempre tem um comentário divertido. Mas dessa vez, a gente vai conseguir coisa muito melhor. Afinal, a gente vai falar com eles. Daqui a pouco a gente se encontra. O vencedor do duelo de air guitar vai ganhar acesso exclusivo ao camarim de Cris Garcia após o show. Vocês sabem o que isso significa? Ué, que quem ganhar o duelo de air guitar vai conhecer o camarim do Cris Garcia depois do show. Não é? Você vai participar, né? Eu vou participar e vou ganhar. E eu vou conhecer o Cris Garcia e ele vai conhecer as nossas músicas. Vamos. Oi. Não, não é possível. Eu já pedi esse tapete há uma hora. Uma hora. Já expliquei mil vezes, mas vou repetir. Você não entendeu ainda, né? É um tapete de plástico, colorido. Deixa de jogar videogame. Pois então anda logo, que o Diego está esperando, por favor. Diego, você escutou? É de Ferreiro. Eles já estão no hotel. Posso ajudá-los? No salgão só é permitida a permanência de hóspedes. A gente vai se hospedar. O hotel está lotado. A gente fez reserva. O valor da diária é o... A gente já pagou pela internet. Preencham, por favor. Vou precisar do documento de vocês com foto. Mas não repara na foto. Autorização. Autorização? Autorização dos pais. Vocês são menores de idade, só podem se hospedar com autorização. A gente não sabia que precisava. Sem autorização, vocês não vão poder se hospedar. Mas a gente já pagou. Por favor. No salgão só é permitida a permanência de hóspedes. Sério, eu não acredito. A gente chegou tão perto e deu tudo errado. Não. Deu tudo certo. Só falta uma coisa. Vem comigo. Vem comigo. E aí, mandou bem, hein? Já ganhou. Vocês acham? Cara, ficou animal. Quem quer ganhar de você? Isso aí, isso aí. Muito bem. Agora com vocês, o último candidato. Ou melhor, candidato. Se ela fosse um pouco mais feia, você ganhava. É, ou se algum dos jurados fosse mulher, né? Eu posso não entrar no camarim do Cris Garcia. Mas ele vai ouvir nossas músicas. Como? Pois não? É, entrega para o NX Zero. É o tapete de videogame. Eles estão esperando. Só um segundo, por favor. Quer apê, quer apê? Pode falar. Entrega de tapete para o NX Zero. De videogame. De videogame. É o Maurício, da loja de brinquedo. Pode deixar entrar. O Maurício está doente. A gente conseguiu. Eu não acredito que a gente conseguiu. E daqui a pouco, a gente já está no quarto deles. Falando com eles. Vocês vieram entregar o tapete? Aham. Pô, demoraram, hein? Aham. Espera! Algum problema? É que... A gente veio aqui e... Ah, tá. Entendi, garotas. Desculpa. Tanta coisa. Pois não? Pois não o quê? Deseja alguma coisa? Desejo ir para o meu quarto. Em qual quarto o senhor está hospedado? No 215. Aqui não tem nenhum quarto, 215. Você está atrás do Cris Garcia, não é? Pode esquecer. Eu conheço todos os truques de fã. Aqui nesse hotel você não entra. Sabe uma coisa? Tem um truque que você não conhece. Ah, é? Qual? Esse. 310 deve ser para lá. Como você sabe? Ah, faz sentido. Ah, faz sentido. Ah, faz sentido. Ellen. A gente bate na porta, entrega o CD para o Diego... E fala que a gente não vai sair daqui enquanto ele não ouvir. Tá. Mas com simpatia, sem parecer que a gente é louca. Sem parecer que a gente é louca. Quase. Foi por pouco. Aqui é o meu esconderijo. Eles vão no quarto? Eles? Ah, a gente não sabe. E vocês vão tentar pegar o quê? Autógrafo, camiseta, cueca. Música. A gente veio mostrar uma música para eles. E você? Beijo. É que eu coleciono. Eu já beijei o Jim em São Luís, o Dani em Fortaleza. Hoje eu vou beijar todos. Vocês vão tentar entrar no quarto? Eu prefiro a técnica da emboscada no corredor. E aí? E aí que eu já sei como a gente vai entrar. E aí? O que é isso, garoto? Só o funcionário pode entrar aqui. Ah, é? Ah. E cadê o funcionário para levar o hambúrguer que o Chris pediu? Chris? O que é Chris? Chris Garcia? Só o hóspede mais importante desse hotel, ele pediu faz mais de uma hora. O senhor Chris Garcia? Não, eu não tenho nenhum pedido dele. Não me interessa o que você acha. Eu não saio daqui sem o X Salada Bacon do chefe. É, X Salada Bacon, né? Eu já vou prevenciar. Não, eu não tenho nenhum pedido dele. Não, eu não tenho nenhum pedido dele. Tá pronto, senhora. Pode marcar na conta do quarto? Número... 1.604. 1.604. Isso, pode marcar. E agora? Não sei direito. E se a gente... Será que algum deles deve ser o tapete do Diego? É ele. Vamos. Vamos. Corre! O garoto! Ai, não. O garoto! 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 É a mesma coisa, a mesma pergunta sempre. É só um ano passado. Onde vocês estavam? Sabe o que era a ação? A gente tem que sair. É hora do show. Mas já? Ainda é cedo, cara. Cedo nada. A gente tá aí atrasado. Tá, só vou pegar minha paleta no quarto. Não, não, não. Vocês vão descendo. Encontro com vocês na van. Deixa que eu pego tudo, beleza? Vamos nessa, então. Agiliza, agiliza! Vamos lá, a gente pega. Fala um beijoqueiro. De novo você, cara? É só um beijo, só um beijo, gente. É só um beijo, só um beijo. Não me trata assim. É só um bão dói. Não dói. É um beijo. Vamos lá. Cara, você não sabe como foi difícil chegar aqui. Eu tenho uma banda. Você precisa ouvir nossa música. Agora você não escapa, moleque. Vem aqui que eu vou te dar uma edição. Não, não, não. Espera aí. Solta aí. Deixa eu ouvir a música. Tá difícil. É. Daqui a pouco eles já estão indo embora para o show. Pelo menos você pegou a palheta, né? Pelo menos isso, né? Calma. Não precisa gritar. Tá tudo certo. Cara, melhor você escolha o seu profissão. O problema é que ele baba. A última vez eu fiquei com a bochecha toda babada. Cara, mas calma que a gente já está saindo, tá? É... Bom, a gente está indo. Não! É que a gente queria entregar uma coisa antes. Se vocês pudessem um vídeo, sei o que vocês acham. Beleza. Tem o contato aqui da banda no CD? Tem. Bom, então a gente se fala. Que demora. Ele não chega. Olha lá. E aí? Como foi? Falou com o Cris Garcia? Mostrou a nossa música. Mostrei. E aí, o que ele falou? Ele falou que um dia a gente vai abrir o show dele. Espera aí. Então você mentiu pra gente? Não acredito que o Cris Garcia falou aquilo. Ele falou. E eu quase desisti de tocar. Foi muito difícil não largar tudo e virar, sei lá, bancário. Por isso que você não queria mostrar a música para a NX Zero? Imagina se a Julie ouve uma coisa dessa. Imagina se ela para de cantar por causa disso. E aí, alguma coisa? Nada. Desiste. Porque eles não vão nem ouvir o CD. Tudo pronto? Uhum. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Então, sei lá. Vou lá ver. Parece que você não quer que a banda dê certo. Só estou sendo realista. Por que você acha que eles não vão ouvir o CD? Porque eles têm mais o que fazer. São eles. São eles. Eles estão na porta. O NX Zero? É, vem comigo. Pera. Tá bom? Vem logo. Vem logo. Olha lá. Nossa, surpresa. Olha lá. Só pode ser. Oi. 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 Surpresa. Desculpa aparecer assim, viu? Não, imagina. Vocês não querem entrar? Não, na verdade, a gente só viu dar uma passada mesmo. Você. Viemos atrás de você. De mim? De você. Ladra de palheta. O cara do hotel me contou que você roubou a minha palheta. Na verdade, é que a palheta... Tudo bem. Essa é a minha palheta da sorte. Eu uso ela para tocar, fazer show. Eu ia ficar muito agradecido se você me devolvesse. Tá. Obrigado. De nada. Então é isso. Rapaziada, a gente vai gravar um clipe ainda. Vamos nessa? Vamos lá. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ah, eu ouviu o CD de vocês, viu? Ah, é? É. Pô, a banda é ótima. É muito boa mesmo. O guitarista é bom. É, acho que vocês têm futuro, sim. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Pelo menos é alguma coisa, né? É. Olho no olho, cara a cara, na frente do espelho, pergunto se era isso que queria quando vou enfrentar o mundo. Não me diga o que quer ouvir. Me diga apenas o que tenho que saber. A verdade sempre aparece no rosto da pessoa que se esconde. Vou seguir meu sonho, aconteça o que acontecer. Vou cantar pra você. Não importa, sei que nada vai mudar meu jeito de ser. Um novo dia sempre vai nascer. Será que meu destino está escrito nas estrelas? Uou, pois algo dentro de mim, me faz continuar. Não me diga o que quer ouvir. Me diga apenas o que tenho que saber. A verdade sempre aparece no rosto da pessoa que se esconde. Me diga apenas o que existe. A CIDADE NO BRASIL